Tenho resistido ao tempo, esse tempo que me consome, que me indica ao caminho Que o destino quer que eu tome, do meu nome não me esqueço, não me esqueço De onde venho, não me esqueço das pessoas de casa que me deram tudo o que tenho E não me esqueço de palavras, nem de promessas quebradas, das chapadas que louvem E das costas bem marcadas, da palavra ação, ação É um caminho que poucos vão, da diorca à prática, há uma longa dimensão Irmão, não é irmão quando se lembra pra ocasião, isso não é sentimento É uma falsa ligação, a conexão é rompida, quando a dor é sentida A mentira se instala e a verdade é omitida Partilha um cigarro pensativo no banco, com o S espero que venhas computar O meu puzzle que a tua peça, descobri-te um segundo É mais importante o que pensava, que no segundo uma amizade Grandes manos acaba, não há rimas no caderno Para descrever este inferno, impossível uma transmissão De interno para externo, por ver se o sentimento gela Como manhãs de inverno, mas com esperança que sol derreta E esse gelo eterno Olha para a tua vida Para, reflete, procura uma saída Saída que te dá mais benefícios E não aquela que alimenta os teus vícios Olha para a tua vida Para, reflete, procura uma saída Saída que te dá mais benefícios E não aquela que alimenta os teus vícios A chuva cai A tristeza não sai O bom vai E tu adicionai Como sinto-me neste momento, esfaqueado por dentro Foi duro, mas estás calhado ao futuro Não é capaz de deitar-te no caixote Para pular o na cidade Todo cuidado Beba-te o cansado Beba-te o cansado Yo, yo, yo De tudo o que me passou Eu contigo o fico Sinais dos teus filhos ou não há droga Mas hoje ela ao teu lado Acorda, corta-me essa corda Não podes assim ficar Lava a cara, dão muito, mas vais-te levantar Perder tempo com coisas inúteis Para quê? Quando na verdade pessoas com cancro dizem para quê? Perder tempo é falar e é criticar os outros Quando se tem uma doença que te destrói aos poucos São exemplos, devem ser tomados Se eu tomo, mas quando penso muito Por vezes não durmo Pois às vezes tudo é cansativo Fico pensativo Mas nunca, nunca me sinto vencido A ganza já não me anima Mas basta pensar que não me anima Trabalho na minha rima Que me deixa mais pensador Sobre o mundo e o amor Para o medo levantado Para quem é traidor Que é só feliz a causar dor Olha para a tua vida Para, reflete, procura uma saída Saída que te dão mais benefícios E não aquela Que alimenta os teus vícios Olha para a tua vida Para, reflete, procura uma saída Saída que te dão mais benefícios E não aquela Que alimenta os teus vícios Olha para a tua vida Para, reflete, procura uma saída Saída que te dão mais benefícios E não aquela Que alimenta os teus vícios